Tudo que eu faço tá errado, tudo que eu faço tá errado, tudo que eu faço tá errado, tudo que eu penso tá errado, tudo que eu faço tá errado, se eu faço isso tá errado, se eu faço aquilo tá errado, se eu converso com fulano tá errado, se eu pego esse trem aqui tá errado, se eu fecho a porta tá errado, se eu converso com outro tá errado, se eu converso com outra pessoa tá errado, tudo tá errado. Fala o que que eu acertei até hoje? Nada, nada. Inclusive esse momento agora eu acho que o senhor tá errado. Mamá, a mão é de perder o carro. Meu povo, tudo bem? Oi, gente! E depois de Rodolfo ser cogitado para estar na fazenda, a Web está cogitando que o Israel, a dupla de Rodolfo, esteja na fazenda e o seria o mais provável. Mas isso ainda não passa de boatos da internet. Se é verdade ou não, vamos saber já já. Rodolfo e Israel ainda não se pronunciaram sobre o ocorrido de estar na fazenda ou não. E por agora eles vão ter uma torneia nos Estados Unidos, então vamos aguardar. Israel, da dupla do Rodolfo, também não se pronunciou, mas ele já tinha deixado claro se fosse participar de algum reality, ele talvez iria. Então pode ser que o Israel pode estar sim na fazenda. E aí, gostou? Curtiu? Deixe aquele super like e corre aqui para assistir os nossos outros vídeos do canal.